A secretária da pasta aqui de Piuí, Rosângela Guerra, falou sobre o ritmo de vacinação contra a Covid-19 aqui no município. Nós estamos agora na primeira dose com 29.481 pessoas vacinadas. Isso significa para nós que é 89,3%. E nós temos também a segunda dose, que é 26.619, que se diz em percentual 82,7%. Agora, primeiro reforço ou terceira dose, que alguns falam terceira dose ou primeiro reforço, que deu 13.575 pessoas, que dá 50,5%. Quer dizer, nós estamos com, faltando 20% de pessoas para a gente atingir uma vacinação que a gente pode ficar, possa falar, né, a gente está mais tranquilo em relação a retirada de máscara em ambientes internos, né. E também a gente fica mais tranquilo em relação à transmissão, uma vez que a gente tem essa terceira dose, né, no caso aí, esse reforço, com uma cobertura acima de 70%. As crianças, Roseli, nós estamos com, de 5 a 11 anos, com um percentual de 53%, né. Hoje, com mais ou menos 1.300 crianças vacinadas. Bem, agora atenção você, idoso, que possui 70 anos ou mais. A secretária de saúde informou que já está disponível a quarta dose da vacina contra a Covid e também a vacina da gripe. Nós estamos com uma semana e meia fazendo essas quartas doses, né, junto com a vacina de gripe. Então, a primeira semana que a gente começou a vacina de gripe, que é a influenza, nesses idosos, a gente não fez a quarta dose de Covid. Por quê? Não tinha chegado ainda a quarta dose. Aí, essas pessoas que fizeram influenza sem a Covid, aí nós vamos voltar 15 dias depois, que vai dar essa semana próxima, para a gente estar fazendo Covid, né. Agora, as pessoas que já fizeram, que a gente já foi nas residências fazer essa quarta dose, a gente faz Covid junto com a influenza. E é uma coisa boa, porque a gente já elimina aquilo ali e já fica tranquilo em relação à influenza também. Hoje, nós estamos com 0,85%. Por quê? Tem uma semana e meia só que a gente está trabalhando em cima disso. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele determinou o fim da emergência relacionada à Covid. Porém, Rosângela alertou que os cuidados ainda devem continuar, principalmente em relação à vacinação. É uma pandemia, a gente sabe que dura cinco anos, né. Tomara Deus que as coisas continuem como estão, né. Mas eu acho que as pessoas têm que estar atentas, porque a gente justamente agora, né, no final, a gente vê esses casos de dengue. Então, tem alguns sintomas que são parecidos, as pessoas podem confundir e estar transmitindo. A gente está com, acho que três dias com zero casos, né. Mas uma vez que a gente percebe que ainda tem pessoas isoladas, né. E a gente tem que perceber e, assim, ficar atento aos sintomas para não haver transmissão. Porque tem pessoas que estão vacinadas, estão imunizadas, mas tem pessoas que não continuaram a vacina. O que é mais importante? Se tem pessoas que tomaram duas doses, que façam a terceira dose. A gente está aí o tempo até sete horas da noite, né, com a sala de vacina aberta, com o centro de vacina aberto. A gente vai trabalhar na sexta-feira, né, na quinta-feira é feriado. Na sexta nós vamos ficar abertos de sete até às cinco horas da tarde, né. Então, acho que é interessante as pessoas ficarem atentas a isso. A gente está indo de casa a casa fazer os idosos. Se a gente chega na casa, as pessoas estão com o cartão atrasado, a gente já aproveita e faz. Então, não tem esse, ah, não, porque eu não tenho tempo. Não, vão fazer, né, a vacina. Bem, Rosângela falou também da campanha de vacinação da gripe. Por isso, atenção ao calendário de imunização. A gente tem uma adesão muito boa em relação à influenza, né, que é a gripe, né. Esse ano ela veio com aquela cepa que deu em dezembro, né, que é H3N2. Então, assim, geralmente pega as que mais deu durante o ano e a vacina é feita com essa cepa. Então, nós estamos com uma vacinação boa, né. A gente não tem problema com os idosos, é muito tranquilo. Os idosos têm uma adesão boa, né, para fazer, para estar aceitando a vacinação. Nesse primeiro momento, a gente está vacinando profissionais e trabalhadores de saúde e também os idosos acima de 60 anos. É importante a gente terminar essa primeira fase, que é até dia 30. A partir do dia 30, a gente inicia também nas crianças, de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias. A gente continua com gestante, puépera, professores, as comorbidades, os deficientes permanentes, os caminhoneiros, trabalhadores de transporte rodoviário e transporte urbano de longo curso, trabalhadores e portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas e privados de liberdade e funcionários também, né, de presídios. Bem, já a Rosilene Mello, coordenadora da Vigilância em Saúde, falou da campanha de vacinação contra o sarampo. Por isso, chama a sua atenção de mães e pais aí para a imunização de seus filhos. Essa campanha está sendo realizada para as crianças de 6 meses a 4 anos, 11 dias e... 11 meses e 29 dias e os trabalhadores e profissionais de saúde. Esses trabalhadores, independente se ele já tomou aquela dose de sarampo, ela vai estar tomando novamente. E assim, nós percebemos que está tendo uma adesão muito boa do pessoal, né, está procurando. Então, por isso, nós achamos viável estar funcionando a sala de vacina na sexta, dia 22, com funcionamento de 7 a 5 da tarde, para a gente estar dando continuidade a essa campanha de sarampo. A gente até priorizou para a gente estar fazendo a vacinação casa a casa. Nós estamos disponibilizando duas equipes. Uma equipe está fazendo a zona rural, fazendo todas as áreas, né, do PSF rural. E tem uma outra equipe que está na cidade, indo casa a casa, fazendo essa vacinação. Mas quem tiver disponibilidade, quiser ir na sala de vacina, vacinar, pode ir, não tem problema. Nós estamos vacinando lá também.